Música Bom, tem aquela questão que não pode, né, mas... Ixi, vai lá, vai lá, multa lá. Multa lá, não deixa rir não, vai lá. Não, ô, 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 guardião. É, multa. Aí! É o guardião. Não, multa absurdo, não é de multa, né? Desce, multa, multa, isso. É, não, tá rindo, mas olha lá. É um absurdo isso, gente, não pode. Não pode! É, vai! Olha aqui, ó. Olha ali, ó. Ali, ó. O que que é? Mais multa, moleque. Mais multa, moleque. Não é de multa aqui, ó. Vem cá, guardião. Vai, vai, vai. É um absurdo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Que que é? Multa coletiva. Que que é? Multa coletiva. Não, não, não tem. Vem cá, vem cá. Sobe, sobe, sobe aqui, ó. Sobe aqui, ó. Sobe aqui. Não, ele não recebeu duzentas multas. Vem. Pera aí, pera aí, senta aí, pera aí, pessoal. Vamos ver agora, pera aí. Presta atenção. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Senta, não. Senta que tá de alguma coisa estranha. Pera aí. Qual que é o seu nome? Qual o seu nome? Não entendi nada. Olha lá, pessoal. Quem entende alienígena aqui? Levanta a mão. Quem entende? Só pra saber. Vem cá, vem cá. Oh, menininha lá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vai ali, vai ali, ó. Dá uma ajudada aí. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem tudo bem ao lado. O que é? Você é cheiroso. Não, não. Eu tava me ignorando aqui, aquela hora. Virou desatrás, ela fediu. Ó, dá o pó na sua mão, ó. Aquele pó hipnótico, ó. Se quiser jogar no rosto pra dormir, é só dormir. Senão você fica aqui conversando comigo. O que você quer? Não, eu quero ficar conversando com você. Ah, agora quero, né? Tá. Então, vamos lá, André. Vem cá. Ó, pera aí. Vamos conversar. Vem cá. Eu preciso da ajuda de vocês aqui, tá? Tem um alienígena ali. Ele tá meio bravo. Tá puto com os terráculos aqui, ó. Só pede pra ele levantar. Pede pra ele levantar primeiro. Pede pra ele levantar primeiro. Vem cá. Ó, guardião. Não, não pode. Não, não. Vai lá, não pode. Vai lá, vai lá. Tem que multa, vai. Tem que multar. Vai lá. Tem que multar, vai lá. Mais multa lá. Tem que multar lá. Vai lá. Não, não, guardião. Tem que multar lá. Vai lá, Tom. Tom. Mais multa, vai lá. Não deixa não. Não, não deixa esse pessoal rir, não. Vai lá. Não, ali, ó. Ali, ó. Tá rindo pra cacete ali. Vai. 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 Aí, ó. Tá rindo e briscando ainda. Que absurdo, meu. Vambora, André. Vamos lá. Ô, André, ela tá segurando pó ainda ainda. Peraí. Atacou pó. Não pode jogar no chão o pó. Não certo. Não. Pergunta... Pergunta pra alienígena. Quantas naves ele veio? Nós assinamos arras. Quantas? Muitas. Muitas. Tá. Muitas. Muitas. Pergunta onde ele assinou as naves. Onde? Muitos lugares. Muitos lugares? Puta, ferrou então, né? Peraí. Eu falei que tem mulheres grã? Assim criancinhas, ele vai invadir. Esp熱as. Eu falei que não tem jeito, já foi. Ah, não tem jeito. Já está louco. Já está enferrado então. Peraí, sobe aqui. Sobey, sobe É melhor acabar com essa crise aqui, porque... É. Pede para o alienígena sentar, hein? É melhor, né? Sir, sir. De novo, ele não entendeu. Sir, sir. É que o sotaque é diferente. É o sotaque, é um sotaque bem diferente, tá? Senta aqui, ó, agora. Senta aqui, você pode sentar ali. Pode sentar, vem cá. Vem me ajudar. Ó. Você já atrapalhou aquela hora do show, mas tudo bem. Você pode se redimir agora. Porque o alienígena, como ele veio invadir a Terra, a gente precisa salvar a Terra. Se eu falar para ele assim, ó, turma, ele não entende. Então você tem que falar na língua dele, turma, olha nos olhos dele, fala turma, para ele entrar em hipnose, porque aí a gente salva a Terra, tá bom? Por quê? Uau! A salva de palmas!